Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online. Eu estou aqui na loja de roupas para ver as roupas que estão disponíveis na atualização à beira da lei. Vamos ver as roupas femininas. Primeiro eu vou vir aqui e vou ver os trajes. Vamos lá, esses dois aqui, esse primeiro. Nada de muito interessante. E o traje da atualização em si, o traje nominal à atualização. Então, tem essas roupas aí que a maioria... Meu Deus do céu! Dá até desânimo de ver! Tem aquela mistura de peças novas com peças antigas. E resulta nisso daí. Vamos lá, agora vamos para as peças soltas. Vou começar com as blusas. Vamos lá, paletó. Tem alguns aqui que até dá para... Até dá para comprar, hein? Bastante atualização de... De terno, paletó. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui ainda. Não tem, não. Marca que tem, não tem. Incrível. Aqui. Esse. Até que essas jaquetas aqui são bacanas, hein? Jaquetas elegantes. Ah, jaqueta dá para... Dá para comprar, ó. Até que é interessante. Gostei. Parado oriental, ó. Jaqueta... Cadê? Jaquetas de abrigo. Isso aqui é um branco, hein? Sobretudos. Roupa de ficar em casa. Roupão verde pastel. Pijama verde pastel. Ai, ai, ai. Camisetas. Camisetas simples, tem mais. Não, não tem mais. Camisetas de trabalho. Eu gosto quando... A parada fica bugada, que parece que tem, mas não tem nada. Então, olha lá. Ih, tem alguma coisa. Não tem nada. Tem nada aqui também. Camisa tem, ó. Algumas camisas disponíveis. Coisas horríveis. Camisas por dentro. Nossa, a camisa do jeito que está aqui parece até que eu estou barriguda. Moletons. Moletons. Suéters. Essa daqui já fica melhor no corpo, ó. Mesmo estando pra dentro, já não fica tão... Como é, né? Tem mais aqui ainda. Não. Camisas polos. Tem algumas, ó. Luzas de serviço. Coletes. Tem bastante blusa, hein? Coisas... Ai, gente. Eu morro com esse... Com esse look de camisa com colete. Meu Deus. Coisa horrível. Tem. Bom, aqui nas roupas... Vou dar uma última olhada aqui. Não tem nada. E tá aparecendo pra mim que tem. Bom, de blusas. Encerrou. Agora vamos ver as calças. Calças esportivas. Tem uma cambada aí de calça também. Bastante. Calças de terno. Opa, tem mais. Calma aí. Aqui, cadê? Não. Aqui, ó. Continental. Ah, eles deram a... Quantidade boa de calças de terno. Opa. Calças de serviço. E só. Bom, tem alguns sapatos aqui também. Se eu não me engano, acho que é um tipo que saiu. Deixa eu dar uma olhada. Não, saíram botas também. Ih, agora tem bota de cowboy. Ai, tem até botinha rosa. Rosinha. Que bonitinho. A branca. Vermelha. Vinho. Carmin. Verde. Verde. Roxa. Laranja. Rosa. Vou continuar sem sapato. Mocacins. Ai, que horror. Credo. Bom, deixa eu botar um sapato aqui qualquer, só pra... Pra lá ficar calçada. Agora, deixa eu ver. Vamos ver os acessórios. Se tem alguma coisa. Tem cachecórios. Mentira, não tem. Colares. Deixa eu colocar uma blusinha aqui, pra poder ver ali. Não, mulher. Aqui na blusa. Colocar uma blusinha simples, só pra eu poder... Não sei se isso aqui vai habilitar ali não, mas vamos ver se vai. De repente até mostra. Deixa eu colocar uma blusa. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Colares. Ainda assim não dá com essa blusa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver se o suspensório também não dá. Vamos lá. Vamos lá. Óculos. Tem alguns aqui. Óculos de luxo também tem. Óculos de luxo também tem. E esse daqui, né? Bom, eu tava marcando aqui o suspensório, mas como os meus às vezes marcam o que eu já peguei... Deu pra ver. E antes que tava marcando coisa que eu já tinha, que eu já tinha visto. É... Eu troquei a roupa pra ver os suspensórios ali, que eu tava na dúvida, porque do meu namorado não aparecia, meu aparecia. E acabou que é de outra atualização e eu já tinha visto, tava marcando pra mim, enfim. Esses daí foram... Esses daí foram as roupas e acessórios, sapatos, chapéu que saíram para as meninas. Bom, meus amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos! Vem comigo! Tchau, tchau!